Olá galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu queria passar aí um macete pra vocês como que faz pra estar jogando um novo game Dona Nats no Taizai na versão paisagem ou na horizontal se você preferir falar assim. Então eu já queria passar essa dica já que o game vai lançar no dia 3 de março, pra você que não viu o Droid RPG News, foi adiantado aí então logo logo o game tá aí. Pra quem não gosta de jogar no modo retrato, eu sei que muita gente reclama do jogo nessa maneira aqui, dá pra estar jogando ele full screen na horizontal, fica mais interessante aí tanto pra jogar como pra gravar, tá bom? Então dá pra fazer isso tanto no celular como no PC, uma coisa que eu achei bacana é que o LD Player, esse emulador aqui, ele já vem com essa função nativa, tá? Mas eu vou passar um aplicativo pra vocês também como faz pra fazer no celular que eu já testei. Eu vou mostrar tudo pelo emulador mesmo, mas no celular ficou perfeitinho também, beleza? Seguinte, tô com o jogo aberto aqui já no modo retrato pra mostrar pra vocês, vamos fechar agora, né? E vamos abrir o aplicativo, tá bom? Vou abrir aqui o aplicativo, ele é muito simples, vou deixar o link dele aí na descrição. Baixou ele, instalou, você vai clicar nessa opção aqui ó, Lock Landscape. Clicou nela, pronto cara, só abrir seu jogo e ele já vai estar na horizontal. Então fica mais interessante jogar assim, pra quem também pretende aí gravar o game, é chato gravar jogos no modo retrato, porque você tem que estar preenchendo as laterais com imagem, com o próprio vídeo de fundo e tal, então não é tão legal. Gravar ele dessa maneira já é mais interessante, beleza? Então o aplicativo faz isso, o LD Player também faz, tá? Deixa eu só entrar no game pra vocês verem como é que fica, tá bom? E é bem interessante, cara, eu não sabia que aplicativos faziam coisas desse tipo, então dá pra estar fazendo isso com outros games também. Lembrando que o aplicativo vai deixar todo o seu celular na horizontal, então caso você queira sair do modo horizontal, é só ir lá no aplicativo e mandar desligar, tá? Deixa eu só entrar no jogo, eu já mostro lá como que faz. Não tem erro, cara, é uma coisa simples demais. Servidor na Coreia, né? Demora um pouquinho. O jogo eu tô testando aqui é a versão coreana, quem quiser já ir adiantando, né? Testar a versão coreana, baixar, tem lá no KyoApp e lá no TapTap. Então é interessante você dar uma adiantada, né? Se quiser já dar uma conferida, ver como é que tá o game, se pretende jogar ele no dia 3 de março, beleza? Então vocês viram aqui, fica bem legal, cara, eu fiquei impressionado, eu falei, pô, velho, não sabia que ficava tão bacana assim. Ó, eu vou até pra cidade aqui, ó, pra ter uma missão lá, só pra vocês verem como que fica, meu, ficou muito legal assim. Pronto, vindo aqui na cidade, ó, ele tá indo pra missão. Ó, vou até voltar aqui, ó, vou mandar um pouquinho, ó, vocês viram que fica bem interessante, né? Pronto, agora eu vou sair aqui, tá? Do jogo novamente. É, vou vir aqui no aplicativo e, como eu disse, caso você queira aí tirar do modo paisagem, né? Porque todos os seus aplicativos, a sua tela vai ficar tudo no modo paisagem. Você manda parar o serviço aqui e só sair do aplicativo, não tem erro. Então, muito simples essa parte aí. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou reiniciar aqui, que é pra não dar erro no que eu vou fazer aqui na configuração, tá? É, o LD Player já tem essa configuração nativa. É, eu achei bem legal, então, caso você utilize ele pra tá jogando um novo game do Nanatsu no Taizai, vai ser bem interessante aí. É, porque ele já vem com essa função nativa, tá bom? Você vem aqui em configurações, ó, do LD Player. E vem aqui, ó, definição básica. E você manda aqui, ó, bloquear paisagem. Vocês tão vendo que o meu tá fechado? Então, eu vou abrir aqui, ó, rapidinho pra vocês verem, ó, que ele voltou pro modo retrato, né? O aplicativo não está aberto, tá bom? Então, ó, só vocês verem que tá abrindo no modo retrato, beleza? Deixa eu fechar aqui. Não tem por que eu mostrar abrindo, né? Aí você vem aqui, ó, clica em bloquear paisagem. Manda guardar e só abrir o jogo. Então, essa função vem nativa no LD Player. Eu achei o máximo. Então, bem interessante aí pra quem tá querendo jogar o game dessa maneira. Bom, galera, basicamente a dica é essa daí. Vou deixar os links na descrição do aplicativo, do LD Player. Vou deixar também o link dele lá do que o app, caso você queira já baixar aí, testando aí a versão coreana. O Nanatsu no Taizai vai vir com tudo. Eu creio eu que é um jogo que vai ter bastante destaque aqui no Brasil. A galera é muito fã do anime. E o jogo em si, cara, tá uma perfeição. Tá muito bom. E com certeza vai valer a pena a gente dar uma conferida. Como eu já disse no vídeo anterior, vou repetir, o game já tem série garantida aqui no canal. Então, eu vou trazer mais vídeos quando ele for lançado oficialmente aqui no Brasil. Então, esse daqui é já pra ir adiantando pra quem pretende jogá-lo no dia 3 de março. E bom, galera, basicamente é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, compartilha esse vídeo, deixa seus comentários, porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu!